Doar sangue é um ato de amor, é super importante, é importante a gente conscientizar as pessoas que mesmo que tu não tenha ninguém especificamente, mas que tu seja um voluntário e todos os dias as pessoas internadas ou não tem necessidade de sangue. Doar sangue é um ato de amor ao próximo, mas vai além disso. Ao fazer esse gesto, o doador pode estar dando esperança de vida e de saúde da que mais precisa. Um pai, um pai, um amigo ou até mesmo um amigo que você é do caminho. Para você fazer uma boa doação, tem que estar com a saúde em dia. Não pode estar gripado, resfriado, fazendo uso de antibiótico, anti-inflamatório, tatuagem só depois de um ano. As idades são de 16 a 69 anos. Tem que estar alimentado, não precisa estar em jejum. Se for após a refeição, são duas horas de intervalo. Em uma única doação, você pode ajudar até quatro pessoas. Não há risco de contrair doença durante a doação de sangue. Além de todo o material ser totalmente estrelizado e descartado, os candidatos a doadores são submetidos a uma entrevista clínica. O processo de retirada do sangue é indolor. A sensação é a mesma da coleta de sangue para fazer exames. Então, aquilo que a gente doa em torno de 450 ml, o que está na bolsa, mais os exames, porque, enfim, o sangue é rigorosamente testado, não vai afetar em nada a pessoa. E o principal também, logo após a doação, a pessoa vai fazer uma hidratação. E em algumas vezes, a gente até faz uma hidratação antes um pouquinho. Então, não há problema nenhum que se tira reposto quase que instantaneamente pelo organismo. A gente até preconiza que em 24 horas está tudo absolutamente normal. O próprio organismo tem reservas também de volume de sangue. Nenhum medicamento pode substituir o sangue. Não podemos fabricar. Ele é só obtido através da doação do sangue. Se você está em boas condições de saúde, doe. Afinal, é uma dívida simples, rápida e segura. Eu sou doadora há mais de três anos. Costumo vir sempre aqui no Divina Providência, onde eu me sinto bem, onde eu sou bem acolhida, onde as pessoas são muito carinhosas e atenciosas. Ajudar as outras pessoas faz bem para você também. Doar sangue é uma opção voluntária e altruísta. Tanto quem recebe, quanto quem doa sangue é beneficiado, pois afeta positivamente o doador. Doe sangue, salve vida! Doe sangue, salve vida!